Oi pessoal, eu sou a Maíra Gaiato, psicóloga infantil, e vim hoje mostrar pra vocês um material que eu achei, que eu achei muito legal pra desenvolver nas crianças. A arte de abotoar, fechar e abrir zippers, fazer laços e também esse outro tipo de botão. Olha só, eu já vi esses materiais, esse tipo de brinquedo, em várias casas de brinquedos educativos. E achei muito legal pra vir conversar com vocês hoje, algumas técnicas pra facilitar a vida das crianças e pra deixar também elas mais independentes e autônomas. Pra se vestir, pra mexer nas próprias coisas, na mochila, no cinto. Vem comigo! E pra me ajudar nessa tarefa dificílima, eu vou chamar minha filhada fofa, que pode fazer vídeos comigo, Cecília! Aê! Vem aqui! Vem aqui! Oi, pessoal! Fala oi pro pessoal! Olha lá pra eles! Oi! Nós vamos, então, começar abrindo e fechando botões. Pessoal, esse material, esse tipo de atividade, trabalha o que a gente chama de sensório-motor. As habilidades sensoriais, porque tem texturas diferentes nesses tecidos, nesses objetos. E tem também o trabalho motor, que exige pinça, que exige apreensão, que exige passar dentro de lugares difíceis. Então, é uma habilidade bem importante, que é também relacionada ao cérebro das crianças. Então, vamos treinar, Cecília? Abrir o botão? Se você não achar na sua cidade, onde você mora, um material semelhante a esse, que já vem tudo isso, você pode fazer também. Você pode adaptar botões, pedacinhos de zíperes, não é mesmo? Cadarço de tênis, outro tipo de botão e uma mala velha que você não use mais, um fecho assim, não é mesmo? Então, você pode me ajudar a abrir e fechar isso daqui? Como faz? Você precisa apertar dos lados e puxar. Ah, não consigo. Consegue? Eu vou te ajudar, é assim mesmo. Então, com essa mão você aperta e com essa mão você puxa. Ah, muito bem! Que linda! Muito bem! Você põe já na mala e fecha. Isso! Exatamente! Gente, então é isso mesmo, pessoal. A intenção é que as crianças ainda não tenham essa habilidade, mas que com a prática, elas criem confiança e até aumente aí melhor a autoestima delas, porque elas ficam mais autônomas para fazer as coisas e felizes assim, né? Vamos fechar agora esse tipo de fecho? Enfia dentro e empurra. Estou empurrando com a porta. Aua, aua, aua. Fechou! Muito bem! Êêêê! Muito bem! Agora você quer o verde, o vermelho, o azul ou o amarelo? O azul? Mostra para a turminha lá o que é isso. É um? Zíper. Zíper. Esse já é fácil para você, né, Cecília? Pode subir e descer o zíper. Isso! Muito bem! Agora escolhe outro. Esse botão. É o botão de pressão, pessoal, que tem que ter um encaixe. Olha que rápida! E fechar? Você consegue fechar? Encaixa e aperta até fazer barulho. Muito bem! Você quer agora o outro botão ou o cadarço? Esse. Esse botão? Uhum. Você sabe como fazer? Uhum. Então, você precisa colocar esse lado do botão dentro do buraco. Eu sei. Então, vamos tentar. Isso! Esse tá difícil, né? Isso! Isso! Vai! Eu vou abrir só um pouquinho pra você. Se a criança tiver muita dificuldade, você pode iniciar a tarefa e dar pra ela na metade pra ela finalizar. Isso! É duro mesmo, mas você consegue, ó. Então, segura esse botão e com essa mãozinha você puxa o vermelho. Muito bem! Você abriu! É uma carteirinha de madeira. Isso! Vamos fechar o botão agora? Coloca dentro desse buraco o botão amarelo. Isso! Empurra. Correio! Estou envolvendo! Isso! Muito bem! Fechou o botão! E agora só falta o laço. Eu tenho um jeito, Pitica, de ensinar laço que é bem mais fácil pra turminha que tá lá em casa. Você quer aprender? É assim, ó. Nós vamos... Primeiro nós precisamos ver se os dois lados estão do mesmo tamanho. E aí nós vamos fazer um nó. Chuk. Chuk. E depois outro nó. Eu faço com dois. Mas aí nós não vamos chegar até o final. Deixa um buraco ali, tá vendo? Uhum. Aí você pega um lado e coloca dentro do buraco. O outro lado e coloca dentro do buraco. E depois é só puxar os laços e amarrou. E fez um laço. Vamos tentar agora, você? Então vamos. Sua vez. Vem cá. Vamos tentar. Vamos fazer tudo de novo. Isso. Agora você. Sua vez. Posso fazer? Agora eu posso fazer o primeiro o verde? Você já fez o verde, né? Depois a gente ensaia e treina mais. Vamos fazer agora o laço pro pessoal ver? Vamos lá? Eu tenho o mais difícil. Então vamos lá. Posso fazer o mais difícil? Pode. Eu sou muito boa nisso. Então vamos ver. Faz um X. Hã. E aí você põe uma partinha. Certo. E aí você põe... Não deu muito certo, Cecília. Vamos tentar de novo. Certo. Tá voando. E agora? Outro. É o meu jeito bem mais difícil. Do jeito que eu consigo. Outro. Para, 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 para. Para assim. Para assim. Deixa um buraquinho aqui. Deixa um buraco aqui, ó. Agora pega essa ponta e enfia aqui dentro. Agora, essa ponta e enfia aqui dentro desse buraco também. Isso. Vem cá. Tá vendo esses dois laços? Uhum. Puxa eles. Eu posso puxar? Isso. Você fez um lindo laço. Que fácil. Muito bem. Agora eu quero ver você fazer na sua roupa de verdade. Deixa eu ver. Não sei se que é isso. Vamos fazer um laço na sua cintura? Uhum. Vamos tentar? Uhum. Então vem aqui comigo. Agora você pode fazer de verdade. Aqui foi só o ensaio. Agora essa é a vida real. Eu sei o mais difícil. Isso. E agora? É que não dá muito espaço. É. Então tudo bem. Faz como você conseguir. Que lindo. Que lindo. Muito bem. Agora eu quero ver você abotoar um botão de verdade. Aqui foi só um treino. Vamos ver na vida de verdade como faz? Abotou o botão dessa jaquetinha jeans sua. Não. Muito bem. Pessoal, sempre é legal fazer na brincadeira e também na vida real. Porque tudo que a gente faz com as crianças tem um sentido de verdade, né? Tem um motivo pra fazer. E é importante eles entenderem isso. Que esse mesmo botão serve pra material que ele usa no dia a dia. Vamos lá? Peraí. Escolhe um botão. Qual você quer? Que tal esse de baixo? Esse. Não é uma boa ideia? Uhum. Então vamos lá na casinha. Enfia o botão dentro do buraquinho. É. Vamos tentar. Enfia o botão dentro do buraquinho. E puxa ele. Isso. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Aê. Mostra pro pessoal que lindo que ficou. Que lindo. Deixa o pessoal ver que você a botou de verdade. Olha só. Tá bem preso. Muito bem. Então, galerinha. Um beijo. Um beijo. E se você gostou do vídeo. Inscreva no canal. Se inscreve no canal. E dá um like. Dá um joinha. Mande seus comentários. E também. Conte se vocês conseguiram fazer aí na casa de vocês. Com as crianças de vocês. Tá legal? Então, um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.